Esse teu olhar diferente de um jeito que eu nunca vi Cada sorriso é um tiro no meu coração Primeiro encontro da gente, parecia que eu já vivi Uma vida ao teu lado, faz maior tempão que ela gosta de tarim Um baseadinho que eu me apaixonei Fiz a postura, teu olhar de lombrado Vermelho quando embrasado Me olha de um jeito, caiu pra surtar Eu gosto de sentir teu cheiro E quando tu prende o cabelo, botando no caba Deixa o bote endoido, um beijo no pescoço Que te arrepia um pouco, ouro com poça de marola No andar desse pouco, te falo meu neném Você me fez um bem, que há muito tempo ninguém fazia Me trouxe paz, te falo ainda Você é linda, visão é um neném contigo Chamando de pai, vem Já te falei que tudo que eu vivo é intenso Do pé de tira e eu jogo tudo dentro Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vácu, vácu, vem Pode comigo de uma forma violenta É, eu vou por cima, quando eu faço Você senta, sim Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vácu, vácu, vácu Esse teu olhar diferente é de um jeito que eu nunca vi Cada sorriso é um tiro no meu coração Primeiro encontro da gente Parecia que eu já vivi Uma vida ao teu lado Faz maior tempão que ela gosta de carinho E fuma um baseadinho E eu me apaixonei Perdi a postura Teu olhar deslumbrado Vermelho quando embrasado Que me olha de um jeito, caiu pra surtar Eu gosto de sentir teu cheiro E quando surpreende o cabelo Botana no capa rolo Deixa o borde em doido Um beijo no pescoço Que te arrepia o corpo Ouro com coças de marola Não dá desse bordo Te falo, meu neném Você me fez um bem Que há muito tempo ninguém fazia Me trouxe paz Te falo ainda Você é linda Visão é um neném contigo Chamando de pai Vem Já te falei que tudo que eu vivo é intenso Do pé de tira e eu jogo tudo dentro Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vapo, vapo Vem Pode ir comigo de uma forma violenta É Eu vou por cima quando eu canso Você senta Sim Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vapo, vapo Vem Pode ir comigo de uma forma violenta É Eu vou por cima quando eu canso Você senta Sim Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vapo, vapo Vem Pode ir comigo de uma forma violenta Eu vou por cima, quando eu posso, você senta assim Veja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vaco, vaco E aí, dois pê do Dendê Só couro com coça, moleque bom, quebra tudo